Selle, vice-presidente, todos da mesa diretora, colegas vereadores, vereadoras, colega vereadora de Elias Falso, que é aqui presente com a gente, com sua mãe, Cleide. Uma boa noite a todos, todos os colaboradores aqui da casa, todos que nos acompanham através das suas casas, toda a mídia local. Uma boa noite. Prazer estar de volta aqui nessa tribuna, uma tribuna que geralmente vem com coisas boas. Vereador Inês, a gente sempre busca fazer o melhor para a população, buscar fazer através de indicações, requerimentos, assim como foi a Praça do Beline, totalmente revitalizada. Mandar um abraço aos colegas Chula e Guilherme, que têm o estabelecimento ali próximo, que sempre pediu por essa melhoria ali na região, sobre deixar uma praça com um ambiente mais familiar, com mais segurança, com dispositivos novos, para que toda a população possa usar. Então, fica meu agradecimento ao prefeito Vitão, a toda a sua gestão, como bem colocou a vereadora Inês aqui hoje, nesta casa. A Praça está de cara nova, Inês. Uma administração que a gente tem que parabenizar pelo trabalho que vem fazendo. A gente via as pessoas passando ali à noite, notando o quanto mudou com a iluminação. As pessoas que moram ali com residências próximas vieram nos agradecer por ter mais segurança para entrar em sua casa. Então, fica meus parabéns ao prefeito Vitão. Também, prefeito, salientar. A alegria dos colaboradores, servidores públicos concursados em estar lá trabalhando. A alegria dos secretários que estavam lá, que levaram o gabinete para a rua, fez o trabalho acontecer. A gente viu, em poucos dias, uma obra sair do papel. Considera uma obra, porque uma revitalização daquela muda a cara do ambiente, muda a cara de toda a região e quem ganha é a população. Como bem salientou a vice-presidente Selly, estamos nos setembros, né, Selly? Começo, nesta semana, falando do setembro amarelo. Você não está sozinho, procure uma ajuda caso tenha um pensamento que não seja o ideal. Procure toda a ajuda que você precise nesse momento difícil. Falar um pouco da moção. Agradeço a Paloma pelo convite de estar fazendo essa moção juntamente com você, vereadora. Quando fala de ciclistas, acho difícil não falar de mim, do Sano. Então, agradeço o convite por estar escolhendo uma pessoa para estar homenageando aqui nesta casa hoje. A gente entende que o ciclismo teve um aumento muito significante e a nossa cidade ainda está aquém do que os ciclistas merecem. Então, todo o empenho, toda a valorização aqui dessa casa é muito bem-vinda. Parabéns pela moção, agradeço o convite. E ia parabenizar todos os ciclistas aqui que estiveram aqui presentes com a gente hoje, todos os ciclistas da nossa cidade, todos os ciclistas da nossa região, porque o ciclista não é de uma cidade só. Quando ele sai para fazer uma trilha, um caminho, ele passa por diversas cidades. Então, eu me considero um ciclista aqui da região, já fizemos passeios em outras regiões também, e o ciclista é muito bem recebido. Fica aqui os meus parabéns e agradecimento a toda a população. Também falar do retorno do ônibus ali da Cachoeirinha e Fazenda Sobrado, de coisas como essa que eu gosto de vir nessa tribuna falar, coisas boas, coisas que mudam a vida das pessoas. A pessoa, em vez de pagar um transporte por aplicativo caro para chegar até o local, hoje está indo de ônibus. E, se Deus quiser, vai continuar indo por um bom tempo de ônibus. É disso que a gente gosta de falar aqui, a pessoa conseguir chegar ao seu trabalho com um custo baixo, conseguir ter uma melhora de vida para todos e para viverem bem. Estarei indo ainda essa semana lá, confirmar se está tudo certo. A gente tem conversado com eles nos grupos. Foi um trabalho não só meu, mas de toda a Câmara Municipal. Não é uma pauta que eu defendi sozinho, então, tenho que salientar a ajuda de todos os vereadores dessa casa. Quando a gente trabalha em equipe, a gente chega mais longe. Isso eu tenho certeza. Então, fica meus parabéns aqui a todos os vereadores dessa casa também. Para fechar aqui a minha fala na tribuna hoje, gostaria de falar a minha ida à Brasília, juntamente com a Comissão de Vereadores Jovens aqui da região metropolitana de Prescaba, onde a vereadora Ketlin é presidente. Fica meus parabéns, vereadora, por todas as pautas, todas as agendas. muda um pouco a alegria minha de estar na vereança. Porque, quando a gente está aqui na sessão, a gente está lutando pela nossa cidade. Quando a gente reúne quase 20 vereadores jovens da nossa região metropolitana, vai rumo à Brasília, conversar com ministros, a gente está desenvolvendo políticas públicas para o Brasil todo. A gente está discutindo aqui coisas da nossa cidade. Lógico, é muito importante a gente estar lá reclamando do buraco, reclamando da falta de um médico, quando tem, pedindo ao prefeito para fazer um serviço ou outro. Só que não, a gente está fazendo o trabalho nosso aqui na nossa cidade, fazendo o trabalho nosso no governo estadual, e conversando com ministros. Conversamos com Márcio Macedo, ministro-geral da presidência, conversamos com Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais, conversamos com Márcio França, ministro de Portos e Aeroportos. Não me recordo. Uma agenda tão gratificante, tão cheia de frutos, como essa aqui nessa casa, onde a gente tem uma comissão de juventude da região metropolitana, que é ativa, que busca, que desenvolve documentos, entrega ministros, cobra, isso é um trabalho muito bom do parlamento metropolitano, muito bom aqui, que, com certeza, vem da base aqui da Câmara Municipal, vai para o parlamento e desenvolve políticas públicas para todo o nosso Brasil. Também conversamos com secretários executivos, ministério do trabalho, o ministro da juventude, Sorriso, conversamos com o Binho, secretário dos comitês de cultura, onde conversamos sobre leis que a gente já tem, como a Lei Rouanet, Lei Paulo Gustavo. Então, são pautas que saem do micro e vão para o macro. Também estive em gabinete do deputado Alex Manente, onde solicitamos recursos. Fomos ao Ministério da Educação, onde levamos fotos e pedimos a ampliação da Escola de Erli Andriotti, ali no bairro Santa Rita do Trevo. Agradeço ao secretário da Educação que preparou esse dossiê para que a gente fosse lá e protocolasse toda essa documentação, solicitando melhorias para um bairro que é tão esquecido perante as outras gestões, que nessa está tendo uma tensão diferente. Para finalizar, falar mais ofícios que protocolei, juntamente com os outros vereadores, reforma da praça do bairro Vila Fátima, uma reforma que o mestre Odessa tem batido muito aqui nessa casa, até foi conflito de indicações nossa aqui, não é, mestre? Só que, quando a gente soma forças, como eu falei, a gente vai mais longe. Então, é uma pauta também do mestre Odessa, deixar bem salientado. Protocolamos ofícios para exames de alta e média complexidade, área de lazer no Jardim São Marcos, recapes em diversas ruas aqui da nossa cidade, aquisição de equipamentos para a saúde, reformas do campo Fernando de Marco. Então, a gente fez um apanhado de tudo o que o executivo tinha de projeto, colocamos embaixo do braço e fomos bater nos ministérios, nas secretarias, para que a nossa cidade não fique esquecida, que a nossa cidade tenha representantes que vão à luta e que buscam sempre o melhor para a Capivari. As minhas falas aqui na tribuna geralmente são coisas que eu estou buscando, não é para denegrir a imagem de ninguém, não é para falar mal de ninguém. A minha pauta, com certeza, é a pauta do colega que está sentado na cadeira ao lado. Então, eu não estou aqui para diminuir ninguém, estou aqui para somar forças com todos. E esse trabalho em conjunto que a gente faz aqui na Câmara Municipal é refletido em nossa cidade. A gente vê uma administração muito diferente das outras, com obras acontecendo, com diversos aparelhos sendo entregues a populações. Antes, inaugurações, eram festas, nunca aconteciam. Hoje é festas e acontece quase todas as semanas. E não é um trabalho só do executivo. Tem total parabéns ao prefeito, mas tem total parabéns a cada vereador que está sentado aqui nessa sala hoje, porque ele vem fazendo o trabalho seu de fiscalizar, de cobrar, de ir atrás. E é isso, como presidente, que eu vou fazer nessa casa. Não é diminuir o trabalho de ninguém. Eu estou aqui para ajudar e colaborar todos os vereadores que queiram trabalhar pelo bem da nossa cidade. E a minha resposta é essa, não preciso falar mais nada. Uma boa semana a todos.